Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Vaz Estrelado. Hoje vou-vos falar do meu workflow para trabalhar com o Photoshop no iPad, com o Lightroom. Como é que eu importo as fotos, como é que tu te processas. Tenho recebido muitas mensagens relativamente a essa questão. Portanto, hoje vou-vos mostrar como é que tu trabalha aqui com o iPad. Ora, a primeira coisa que vos vou mostrar é aqui a lista de acessórios que eu utilizo. É fundamental ter estes acessórios para podermos trabalhar com fotografias com o iPad, com o Photoshop e o Lightroom. A primeira coisa, como é óbvio, é termos um leitor de cartões, neste caso o USB-C, que é a porta deste iPad Pro, que nos permite colocar os cartões de memória para aceder diretamente ao nosso iPad e colocar as fotos no nosso iPad. No entanto, como é óbvio, nós não vamos andar a encher o iPad com fotografias, e não que seja uma coisa muito rápida, ou que seja uma ou duas fotos, seja uma coisa rápida que nós precisamos. Então, até podemos pôr no iPad. Mas, aquilo que eu aconselho é vocês colocarem as vossas fotos num disco externo. Eu tenho um disco aqui da SoundDisk de 2TB, portátil, e que é fantástico, super lightweight, muito pequenininho, e que eu utilizo para colocar as fotos do cartão de memória aqui neste disco, e depois trabalho diretamente deste disco ligado ao iPad, para ser tudo muito mais fácil e para ter as fotos armazenadas aqui. Como é óbvio, e a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, quando eu trabalho com o iPad, quando estou na rua, quando estou em trabalho, é tudo para uma situação ali on the go, ou seja, é preciso mandar uma foto para alguém, é preciso mandar para as redes sociais ali na hora, no momento, e então eu faço a edição. No entanto, quando chego a casa, as fotos todas vão outra vez para o Lightroom, vão ser editadas todas mais uma vez. Ou seja, eu não uso o Photoshop, não uso o iPad, aqui neste sistema, como forma de trabalho. Ah, tipo, já editei aqui e já não vou voltar a editar. Não. Sempre que eu o utilizo aqui, eu depois vou duplicar esse trabalho, de certa forma. Mas é uma situação que se torna muito mais prática. Nós estamos na rua, estamos no carro, paramos o carro, colocamos o cartão, sacamos o cartão da câmera, colocamos no iPad, editamos a foto, enviamos por airdrop para alguém ou para o nosso telefone, enviamos por WhatsApp, o que seja, e torna todo o processo muito mais rápido, ok? Portanto, vou-vos agora mostrar como é que vocês devem preparar o vosso iPad para editar fotografias. Ok, uma coisa que é preciso ter em atenção é a forma como nós temos o nosso iPad, como é que está o ecrã preparado, como é que está tudo isto, porque nós estamos a editar fotos e há aqui um pequeno pormenor que é preciso ter muito cuidado e não estar ligado e tem a ver com o tom da luz do vosso iPad. Como vocês sabem, se não sabem, a Apple tem uma coisa chamada o True Tone, que é um tom que avalia a luz ambiente e depois decide qual é que é a temperatura, digamos, do vosso iPad. Eu agora aqui neste momento, como eu estou a trabalhar com Daylight, ou seja, 5600 graus que é alvendo dentro, 5200, 5600, ou seja, aquela luz supostamente branca, clean, não há aqui gangues, spills, também não estou a meter azul atrás para alterar isto tudo. Agora, se nós começamos a ter aqui uma luz muito quente, o iPad vai meter azul para que a luz fique liberada, se nós estivermos num sítio frio, ele vai para o laranja e isso, para mim, eu não gosto de utilizar. Eu liguei aqui para vocês tentarem perceber, mas tenham atenção aqui ter o True Tone desativado, ou seja, desligado. Mas nós agora não nos apercebemos muito, mas vocês vão reparar que o vosso iPad muda. Outra coisa muito importante tem a ver com a luminosidade. O iPad, embora a gente pense, ah, eu não preciso de tanta luz porque os meus olhos estão a ver bem, porque a luz ambiente está a ver bem. No entanto, vocês devem sempre editar com a luz no máximo. É aí que estão a ser representadas as cores, como elas devem ser, a luz como ela deve ser. Se vocês estiverem numa sala escura com o iPad no máximo, vocês vão ficar naquela, ah, se calhar está muito forte, ok? E vocês terão que ajustar. Agora, no entanto, vocês devem editar as vossas fotos numa zona com pouca luz, sem poucos reflexos, não é ao sol, não é a média estrada, para que a gente possa ali perceber exatamente o que está a acontecer. Portanto, a primeira situação será esta de programar o vosso iPad para ter a cor certa e ter a intensidade máxima. Vamos ver agora, então, como é que nós processamos e como é que nós colocamos as fotos no iPad. Como eu vos disse, com o leitor de cartões é a forma mais rápida e é aquilo que nós podemos fazer. No entanto, também, algumas câmeras já nos permitem comunicar diretamente com a câmera e nós termos o software e fazer o download das fotos para aqui. No entanto, é um processo muito mais demorado, muito mais lento. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é comprarem um leitor, pode ser qualquer um deles, eu tenho aqui este dabel que é do portátil e que também tem entrada para leitor de cartões e vocês podem usar o do portátil aqui porque a entrada USB-C é igual. No entanto, esta é muito mais fácil de andar sempre com o iPad para nós, quando precisarmos, sacamos ali logo na hora e podemos colocar. Portanto, colocamos aqui o cartão, vamos ligar aqui no nosso iPad e vamos então ver como é que é o processo. Agora, como vocês sabem, agora com os últimos updates do software para o iPad, nós já conseguimos ter aqui uma gestão de ficheiros, quase como se fosse um computador e nós vimos aqui abaixo a ficheiros e nós podemos fazer uma gestão. E vocês veem que agora aqui eu tenho no meu iPad iCloud Drive e tenho iOS digital, ou seja, é o cartão de memória que eu acabei de colocar aqui. Ou seja, vocês veem aqui as pastas que nós temos dentro do cartão e eu ao carregar e vocês veem, vão ver a velocidade com que isto trabalha. Isto são ficheiros RAW que estão aqui dentro e vocês veem a jarda com que aparecem os ficheiros RAW. Todo este sistema do iPad, do cartão SD, do Lightroom e do Photoshop é muito mais rápido do que o PC. Isto é a primeira coisa que vocês vão notar. Aquilo que eu vou fazer agora, só para vocês perceberem, aqui o workflow, é que eu eventualmente não quero editar todas as fotos, eu posso clicar para ver quais é que são as fotos e vocês veem a velocidade. Estive a fazer aqui uma sessão, aqui uns testes de uma luz e vocês veem a velocidade com que nós passamos as fotos sem problema nenhum e vir aqui rapidamente escolher a foto que nós queremos usar. Podemos fazer zoom, temos tudo super fácil. Vocês já vão ver a velocidade com que isto trabalha? Nós, num computador, nós não trabalhamos assim. Podemos ver aqui a nitidez da foto, se está nítida, não está. Ok? É esta que eu quero usar. Não vamos ver. Esta está melhor. Ok, vamos usar esta. Vamos selecionar. Ok? E vamos... Vamos selecionar esta. E vamos mover para onde é que nós queremos colocar. Este poderá ser a forma de vocês trabalharem. No meu iPad, eu já tenho aqui uma pasta, Video Reels. Faço copiar e ele vai-me copiar a foto para ali. Outro processo, e é aquilo que eventualmente vocês devem usar mais e porque é o mais rápido, é nós utilizarmos o Lightroom para fazer a importação das fotos. Ou seja, vocês vão ver aqui em baixo que aparece-se aqui este quadradinho. Vocês carregam aqui e ele vai dizer de onde é que vocês querem importar as fotos. Vocês veem em dispositivo de câmera e vamos aparecer aqui as fotos exatamente como é quando nós estamos a trabalhar no Lightroom. E aqui da mesma maneira nós conseguimos ver as nossas fotos. Conseguimos selecionar quais é que nós queremos trabalhar. Muito fácil. Selecionamos as fotos. Vamos ver aqui as primeiras. Podemos escolher aqui mais uma ou outra. Ok? E fazemos importar e a cópia está concluída. 4 fotos adicionadas com 7. Vocês não sei se perceberam a velocidade com que isto trabalhou. Portanto, é tudo muito mais rápido a forma de trabalhar aqui no iPad. Quando nós fechamos, depois nós temos cá os nossos fecheiros RAW para nós podermos trabalhar. E vocês reparam que ele diz logo aqui que são RAWs e nós podemos usá-los e editar aqui no iPad, no Lightroom de uma forma muito intuitiva. Portanto, esta é a forma em que nós trabalhamos quando temos só ali uma ou outra fotografia para colocar. Podemos gravá-las para o iPad ou então podemos fazer a importação através do Lightroom. Vamos ver agora como é que vocês, se quiserem fazer o backup das fotos para um disco portátil, como é que tudo funciona. Ora, a primeira coisa que vocês devem fazer quando vão trabalhar com um disco portátil, como é, vocês precisam de arranjar aqui uma forma de ligar tudo isto. Claro que podiam usar também este uma porta USB-C, mas como este dongle Z tem SD e tem portas USB-C, a única coisa que eu vou fazer é ligar este dispositivo, meter o cartão de memória aqui no leitor de cartões e agora vou ligar o disco externo, também que é USB-C, este da SunDisk e ligo aqui à porta USB-C e eles vão aparecer aqui os dois no sistema, no iPad, aqui em fecheiros. Vamos andar aqui para trás. Vamos ter que esperar um bocadinho, porque este disco, o SunDisk, tem muitas fotografias, tem muitas fotos, nós temos que esperar um bocado até que o disco seja reconhecido, que ele está a ler. Todas as fotografias estão lá dentro, todos os fecheiros. Esta é a única questão aqui relativamente a estes discos. como viram agora, já apareceu, já temos. E então o que é que nós fazemos? Vamos aqui ao nosso cartão de memória e nós podemos, pura e simplesmente, duplicar, copiar, fazemos copiar desta pasta e vamos aqui ao nosso SunDisk e podemos, sem problema nenhum, criar uma nova pasta. Aqui, fotos, estúdio, done, abrimos e agora damos aqui um toque e fazemos colar e ele está a passar as fotos que estão no cartão de memória para este disco externo a uma velocidade normal, depois depende também do vosso cartão de memória, depende também do disco, mas é uma coisa relativamente rápida e fazem logo um backup para o vosso disco, estão na rua, por 3 ou 4 passos fazem o backup e depois, a partir daí, vocês podem começar a trabalhar só com este disco externo que é o que vamos ver a seguir. E pronto, a partir do momento em que vocês já têm as fotos aqui dentro do vosso disco, vocês podem trabalhar com este disco, vocês já fizeram um backup-sit porque imaginem que querem editar a sessão toda que vocês fizeram, que estava no cartão, copiaram o cartão todo para dentro daqui do disco externo e agora o que vocês vão fazer é ir aqui ao vosso disco SunDisk e procurar pela vossa pasta Photo Studios, sem Canon e temos os checheiros RAW todos aqui dentro e vamos trabalhar a partir daqui no iPad. Portanto, todo o processo também é todo muito rápido como eu ouvi estes discos são muito rápidos e nós conseguimos trabalhar com muita facilidade aqui tanto no Lightroom como no Photoshop através destes discos. Este cabo não é, digamos, eu tenho um ainda mais pequenininho que acaba por ser mais portátil e conseguimos estar a trabalhar e facilmente não ter uma coisa... Ou então podem ter um mais comprido em que está afastado de vocês e vocês podem estar a trabalhar diretamente no disco que não tem questão nenhuma. Portanto, este é o workflow mais simples, mais rápido de vocês trabalharem. Fazer um backup também ajuda. Estarem a trabalhar direitamente no cartão de memória não aconselho. Portanto, ou agarram nas fotos e mandam para dentro do iPad e depois mais tarde vão apagar porque já editaram e depois vêm editar em casa. Ou então arranjam um disco deste SunDisk pequenininho e fazem um backup das fotos e até que depois quando chegarem a casa até podem agarrar neste disco e passar estas fotos para o computador fazer outro backup e editar outra vez mas já está o backup feito. Mesmo a nível de backup a uma situação mesmo que não seja para editar vocês rapidamente utilizam o iPad para fazer backup das vossas fotos. Se houver a mais dúvidas relativamente ao Photoshop eu tenho um curso online de Lightroom Mobile onde vocês podem aprender toda essa questão de editar as fotos no telefone editar no Photoshop editar no browser vocês podem ter acesso às vossas fotos do Lightroom em qualquer computador em qualquer sítio esse curso está incluído no curso Fotógrafo Freelancer da minha nova escola Fotógrafo Freelancer é um curso que inclui tudo onde vocês podem aprender tudo para fotografia aprender a serem Fotógrafo Freelancer portanto eu vou deixar o link na descrição para o curso se tiverem mais dúvidas já sabem deixem aí nos comentários obrigado e até à próxima e até à próxima